O Yuri tá impedido Não me acolhe O amigo tira o impedimento É o Kaká mesmo que entra Estamos todos órfãos do VAR hoje Dentro do campo e ameaçaram a integridade de quem tava trabalhando dentro do campo Não vamos recorrer Garro foi expulso no primeiro tempo O meia do Corinthians São Bernardo às vezes encontra na tabela jogos complicados O Luiz Felipe Agora sim jogou pra ponta Com a tentativa de buscar o Raniel lá dentro da grande área Que é esse 29 Tem a mais bola do que muitos que estão se classificando Mas é o jeito A ideia Mas é o mesmo Que é esse 30.000 Uma segunda 19. ail Altas A gente A gente A gente A gente A gente